você observa alguns modelos de short jeans com lycra, stanizados com pedra e estregs, você compra das numerações do 36 ao 44 são diversos modelos que não pode faltar na sua loja, cintura alta, hot pants muito lindo, muito lindo, com várias tonalidades, adquira agora a coleção completa, eu te envio pelos correios, pela latam cargo ou vou logo, sem peças eu te envio pela latam, pra isso é necessário você ter cnpj ou então pelos correios, pelos correios, compre 20, 30 peças, certo? fica aqui aguardando a definição do seu pedido